Uma motorista foi feita refém durante o roubo de carga em contagem. Sob a mira de um revólver, ela foi obrigada a viajar no colo de um dos ladrões e abandonada às margens da BR-040. Um dos ladrões acabou preso. Os produtos roubados foram adquiridos em um site de compras na internet. Ao todo, são 73 encomendas. A vítima, que é a motorista do veículo de carga, foi abordada pelos criminosos durante a entrega das mercadorias. Assim que o cliente saiu com o pacote, eles já entraram dentro da Fiorino, não deu tempo nem de dar partida no carro, já pediu para me retirar. Tentaram me colocar no baú, mas como os pacotes que hoje a gente estava carregando é volumoso, é grande, eu não coube. E aí eles me colocaram na parte da frente, fui até no colo de um deles. A mulher foi ameaçada pelos criminosos, que estavam com uma réplica de arma de fogo. Me ameaçando para me contar tudo o que tinha na carga, mas a gente não tem conhecimento de nenhum produto da carga, a gente simplesmente entrega os produtos aos compradores. Depois perguntaram se eu tinha dinheiro dentro, eu falei que não, não tinha dinheiro, trabalho com cartão, enfim. A vítima contou ainda que foi abandonada pelos criminosos às margens da BR-040, na altura do bairro Califórnia, em Belo Horizonte. Me abandonaram em uma parte da estrada da qual não tinha comércio. Eu andei até achar um comércio e aí eu pedi um número, falei, gente, o que aconteceu? Eles me passaram o telefone e eu acionei a polícia. Depois de abandonarem a vítima, os criminosos fugiram com o veículo e os produtos roubados para outro local no mesmo bairro, onde fizeram o transbordo da carga para o carro dos suspeitos que dava apoio para o crime. De lá, eles foram para um campo de futebol, onde iriam guardar os produtos em um vestiário. Mas os militares foram avisados sobre o roubo e, durante o patrulhamento, flagraram a ação dos bandidos no bairro Campina Verde, em Contagem. Deparamos com eles já retirando a carga do veículo em que eles estavam e armazenando dentro de um vestiário de um campo de futebol. Neste momento que chegamos, haviam três desses três. Dois evadiram para dentro de uma mata que dá os fundos desse campo e um deles evadiu para dentro do vestiário, que é o que foi preso. Ainda segundo os policiais, o suspeito preso de 28 anos já tem passagens por tráfico e receptação. Aproximadamente duas semanas, a minha guarnição mesmo deparou com um veículo que era clonado, com ele mais dois indivíduos dentro que foram presos, portavam no momento uma arma de fogo e uma réplica. Acredito eu que estavam a caminho de praticar mais um roubo e, infelizmente, já está aí, sendo preso novamente. Em duas semanas foi preso, já foi solto, cometendo novos crimes. Exatamente, e com uso de tornozeleira ainda. A réplica de revólver 357 usada no crime e o carro dos suspeitos foram apreendidos. As mercadorias transportadas e o veículo da vítima foram recuperados. Graças a Deus o dia hoje começou ruim, mas acabou bem. Eu estou bem, estou viva e tudo recuperado, graças a Deus. Agora só os clientes terem um pouquinho mais de paciência para receber atrasada a entrega. Esse processo aí já é com o Mercado Livre, mas vai receber, vai receber sim.